A Dona Edi encontra um lar, na APK, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, enquanto realiza seu tratamento oncológico no Hospital de Caridade. A Dona Lourdes, como ela mesma diz, encontra tudo o que precisa na Casa Maria, durante o seu tratamento contra o câncer no Usme. Mas o que as duas têm em comum? Ambas foram beneficiadas pela campanha do agasalho promovida pela UFSM. Foram quase 3 mil peças doadas. Diferente dos outros anos, a campanha do agasalho de 2018 integrou todos os centros de ensino da universidade, além do Hospital Universitário. A maior parte das peças foi para três instituições aqui de Santa Maria, que auxiliam pessoas como a Dona Edi e a Dona Lourdes a seguirem seus tratamentos aqui na cidade. Aqui a gente tem tudo. A gente tem a cama, tem o almoço, tudo, as camas, as arrumadinhas. Tem tudo, né? Toda a doação que vem é bem-vinda. Porque é para nós mesmos que passamos uma areia de queima aqui, né? Para nós é maravilhoso, né? Há três meses estou me beneficiando daqui. Cama, mesa e banho, o carinho principalmente, né? O acolhimento. É um trabalho assim que eu cheguei... Eu já estou enfrentando o primeiro câncer, né? Já vem de uma longa data. E a gente chega assim, muito triste, muito ansiosa, muito... E aqui tu tem aquele carinho, aquela família que te acolhe, que te ouve, né? E nem só para mim, né? Mas para todas as pessoas que eu tive o prazer de conhecer aqui, conviver aqui na casa, e os que vêm em busca de alimentos, de suplementos, de medicação, né? Isso é muito importante. A ideia de fazer a campanha integrada surgiu na Pró-Reitoria de Extensão. E a arrecadação durou quase um mês. Ela é uma ação que extrapola o arco da universidade. Pelo próprio nome, Pró-Reitoria de Extensão, é exatamente para fazer a interface da universidade com a comunidade, né? E, dentro dessa perspectiva, com muito pouco esforço e quase nada de recurso financeiro envolvido, a gente consegue projetar a possibilidade da universidade atender demandas tão pequenas, muitas vezes, para nós, né? Enquanto membros da universidade, mas que faz uma diferença muito grande para a população que precisa desse tipo de aporte. As instituições beneficiadas notam o impacto da iniciativa. É de grande importância e relevância porque são pessoas que não teriam condições, né? Se eles tivessem que adquirir por conta própria. São pacientes, normalmente, da nossa região, que vêm utilizar outros benefícios aqui da casa. Então, eles ficam muito agradecidos, muito gratos, realmente, com essas doações. E auxiliam não só o paciente em si, mas a família como um todo. E, através dessas doações, a gente arrecada dinheiro para comprar suplemento, para comprar medicamento e passar para os usuários, né? Que são pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? Então, quando elas descobrem que estão com câncer, junto disso vem a parte financeira, que afeta muito, vem os conflitos familiares e a PECAM, ela entra com esse apoio e esse amparo. A ideia de integrar as campanhas de agasalho superou as expectativas e deve se manter nos próximos anos. É uma ideia, uma ideia que deu certo, né? E, com certeza, a gente vai tornar isso de uma forma mais continuada no sentido de atender essas demandas. Acesse o nosso site www.pc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc.mc. Obrigado.